Por onde segue a história? Esse foi o tema da aula pública ministrada pela antropóloga Rita Segato. Após seis anos longe do Brasil, a professora retornou para a Universidade de Brasília com momentos de emoção e alegria entre a comunidade acadêmica. Eu estou extremamente feliz e surpreendida. Eu nunca fui contando quantas relações fui fazendo. Mas eu vejo que são muitas e muitas. E que eu semiei diversas sementes em diversos corações e cabeças. E isso me dá uma enorme alegria, quer dizer que foi bom. Só que, evidentemente, eu comecei a pensar por que não voltar, por que não conseguia voltar. E fui percebendo que o trauma que eu tive aqui na UNB, no Departamento de Antropologia, o seu nome, foi muito grande. Ou seja, tive um sofrimento muito grande e pensei que não ia voltar nunca mais. Porque, então, voltei para o meu país de origem. Mas acontece que esse também é meu país. Porque a maior parte da minha vida, o maior número de anos da minha vida, eu morei aqui. E eu construí tudo o que construí aqui. Como falei, todos esses livros que estão sendo publicados em diversas línguas do mundo, escrevi aqui nessa universidade. Então, essa é a minha casa. O lugar onde o meu intelecto, o meu conhecimento, a minha formação foi crescendo. Você foi... Eu tenho uma honra enorme de poder receber Rita Segato, uma pessoa que sempre me inspirou, um exemplo para todas nós mulheres. E para a Universidade de Brasília, é uma das autoras da política de cotas da Universidade de Brasília do Brasil. Uma pessoa incrível, uma humanista, que nos ensina a ter nossas comunidades sempre por perto, que nos unam. Então, e ainda mais com o livro da nossa editora, que evoluiu tanto nos últimos anos. Eu fico muito feliz também com isso. Então, nós só temos a comemorar e ver o auditório, que é o auditório histórico da UNB. O ANF9 lotado, é uma emoção. Durante o evento, houve ainda o lançamento do livro Encontro com Rita Segato por sua linhagem, Memórias e Memorial. Uma obra organizada por docentes, egressos e discentes que foram orientados por Rita Segato. Uma grande satisfação foi o empenho coletivo para a realização dessa coletânea. A partir de um evento que a gente fez no dia seguinte, a outorga do título de professora emérita, a professora Rita Segato, que foi exatamente no dia 6 de novembro de 2018. No dia seguinte, dia 7, a gente se reuniu no auditório do Instituto de Ciência Política da UNB. E nós, ex-orientandos, colegas. Então, dessa reunião, a gente pensou, vamos reunir e fazer essa coletânea, a qual finaliza com o memorial que a professora Rita Segato apresentou na ocasião do seu exame para titular da Universidade de Brasília em 2015. Rita Segato é antropóloga nascida na Argentina, que se tornou uma referência por toda a América Latina em pesquisa sobre gênero, direitos humanos e bioética. Professora emérita da Universidade de Brasília, inspira e motiva estudantes e pesquisadores por onde passa. Conheci a Rita há aproximadamente 40 anos, quando ela chegou aqui em Brasília. E eu acho que, eu agradeço muito pela generosidade como a Rita distribui o conhecimento. É uma admiração profunda pela lucidez, pela intelectualidade tão brilhante, pela extrema sensibilidade e contribuição que ela deu aos povos amazônidas, principalmente a questão indígena. Nós não podemos esquecer a grande contribuição que ela deu para elucidar a questão do feminicídio no México, a questão dos estupros contra as indígenas maias. E tem um lado da Rita que é um pouco explorado, além desse brilhantismo acadêmico, que é o lado poético. Eu acho que na cozinha da minha casa, há quase 40 anos, eu conversando com ela sobre silêncio e poesia, foi quando ela me alertou para a carga poética da minha escrita. Comecei a conhecer o trabalho da Rita Segato na graduação ainda, que eu fiz em antropologia, mas fui me aprofundar mesmo no doutorado, na bioética já. E eu acho que a grande marca do pensamento da professora Rita, que é o que me instiga, é que ele é um pensamento incômodo. Ele é um pensamento que nos instiga a pensar o mundo de uma forma crítica. Ao longo de sua jornada, Rita fez importantes contribuições para a antropologia, além de contribuir para o curso de bioética da UNB. Nós trouxemos a Rita para o programa da bioética. Pois bem, a área de bioética é muito relacionada ao conhecimento científico e tecnológico biomédico, muito relacionada à ética em pesquisa com seres humanos, com animais, às questões de acesso à saúde, etc. E a Rita veio trazer uma injeção muito salutar para o nosso programa, colocando os componentes sociais fortemente dentro da fundamentação, da epistemologia, da base dos nossos estudos. Então, isso foi uma injeção muito nova e que trouxe repercussões em toda a região da América Latina. A Rita Segato faz uma antropologia que a gente pode chamar de antropologia engajada, preocupada com a aplicação de método, com a realização de pesquisa, mas absolutamente comprometida com a realização de justiça social, com a reparação histórica que muitos segmentos da sociedade ainda precisam experimentar hoje. Então, a relação que eu faço é essa, é uma relação uterina e a expressão da melhor antropologia que a gente pode ter hoje no Brasil e no mundo.